Dessa vez eu vou ceder Vai com Deus, pra mim você morreu não Meu peito por você não quero mais Ser passado para trás Vou retomar a minha vida sem você Sem você Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Você não cuidou, não soube amar Me beijou sempre pra depois Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Eu vou te mostrar que não sou um homem Ser usado só por prazer Lá do evento, lá do dia eu tô bem sem você Sem você Vai sorriso lido Vai com Deus, pra mim você morreu não Não quero mais buscar meu peito por você Não quero mais ser passado para trás Eu vou retomar a minha vida sem você Sem você Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Você não cuidou, não soube amar Me beijou sempre pra depois Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Vem a minha vida por nós dois Eu vou te mostrar que não sou um homem Não sou um homem Pra ser usado só por prazer Lá do evento, lá do dia eu tô bem sem você Sem você Vem a minha vida por nós dois